E aí, eu não vou escutar o que ela está falando, eu sei que se eu ficar dependendo do que ela falar, eu nunca vou fazer nada, eu nunca vou conseguir fazer nada, é, sozinho, então, eu sou uma cobra, eu quero aprender de pequeno, eu tenho certeza que o meu pai era muito corajoso igual a mim, por isso que eu vou ser uma cobra macho, muito macho, e eu não vou ficar aqui sendo fresca, minha irmã é muito fresca, é por isso que ela é fêmea, acontecendo com o meu irmãozinho, Ele entrou dentro da água, pra quê? Meu Deus do céu, eu não acredito, ele é igual o papai, o papai era assim, ele se arriscava demais, irmãozinho, volta aqui, mas o papai, com certeza não iria me perdoar se acontecesse alguma coisa com o meu irmão, irmãozinho, meu Deus, irmãozinho, meu Deus, um tubarão O que? Mas pera aí, irmã, você está grávida? E esse tempo todo você veio me esconder isso? Por que você fez isso? Por isso que você está tentando encontrar um lugar escondido pra colocar esse ovo, mas pera aí, você estava morando escondido esse tempo todo e também não me disse nada? Ai, não acredito, você sempre com mistério, sempre escondendo as coisas de mim, eu não aguento mais isso, sabe de uma? Eu prefiro ir embora, é, eu acho que eu vou embora, é melhor viver sozinho, não adianta vir atrás de mim não, eu não quero você comigo, irmã, sai! Não adianta tentar me impedir, eu sei que eu não presto pra você e você não me ama de verdade, desde quando eu era bem pequenininho, você sempre escondia as coisas de mim, por isso que você saia durante a madrugada, não é? Você saia durante a madrugada escondido e quando era de manhã cedo eu via você chegando, você estava namorando escondido esse tempo todo Eu não quero mais ficar com você, agora você vai ter que cuidar do seu filhote sozinha, porque eu não vou te ajudar a criar ele, eu não quero nem saber Eu vou embora daqui, eu quero ir pra bem longe, ai, era pra eu ter conhecido os meus pais, não foi uma boa ideia, eu ter... Não, não adianta me impedir, eu não vou ficar com você, eu não quero mais meia com você, eu vou embora Calma, irmão, me desculpa, eu sei que eu errei em esconder tudo de você, mas é porque só foi um lance, ele foi embora Aquela titanoboa foi embora, ele só quis mesmo me engravidar e se aproveitou de mim e agora fugiu E você tem certeza que você vai me abandonar agora, irmãozinho, no momento em que eu mais preciso de você? Eu estou muito sentimental e preocupada, porque logo logo eu vou colocar o ovo e eu não sei nem onde deixar o meu filhote E eu tenho que deixar ele seguro, porque você sabe que eu sou traumatizada, eu tenho medo de acontecer conosco, o que aconteceu com a nossa família, com nossos pais Você sabe que até aqui, independente de eu ter mentido pra você, escondido as coisas pra você, eu te protegi Você está vivo hoje graças a mim, porque você é timozinho, viu irmão, você é timozinho Você gosta das coisas do seu jeito, mas você está vivo hoje por minha causa E você tem que me obedecer, porque eu sou a irmã mais velha e eu sou responsável por você Então você não pode ir embora, sair por aí sozinho, você nem tem pra onde ir E de qualquer forma, irmãozinho, me perdoa Eu preciso de você, venha comigo, vamos para um lugar seguro, vamos Vamos tentar, é... Me ajuda a cuidar do meu filho, porque o pai dele foi embora Irmã, você ouviu isso aí? Ai, meu Deus! Irmã, um tiranossauro! Meu Deus do céu, vamos irmão, faça alguma coisa, bora! Ai, nos ajuda, isso, meu Deus do céu! Isso, irmã, acaba com ele! Meu Deus, eu preciso ajudar a minha irmã, de qualquer forma eu já estou na fase da adolescência Eu já sei me defender, mas eu não posso deixar ele me abalcanhar assim Isso, irmã, vamos! A gente consegue! Ai, esse tiranossauro que estava rugindo! Ele estava de olho na gente, isso, vamos! Acaba com ele, vamos irmã! Ai, falta pouco, ele vai cair! Isso! Nossa! Ai! Caraca, você também é morta-fome, viu, irmã? Você caça as criaturas e ainda come elas, cara? Você nem deixou um pedacinho pra mim! Nossa, você é muito egoísta, é por isso que eu vou embora mesmo e me deixa em paz, eu vou embora! Eu vou pela água porque eu sei que você não vai querer vir, você não gosta de tomar banho, você dorme suja, sai! Não, não, eu não vou ficar! Você é muito gulosa, cara! Eu te ajudei a derrotar o tiranossauro rex e você nem deixou um pedacinho da carne dele pra mim! Sai, sai! Eu vou embora! Eu vou pra bem longe, você nunca mais vai me encontrar! Ainda mais agora que você precisa de mim, eu vou te deixar em paz! Eu queria meu pai e minha mãe aqui... Ai, piranha! Você viu? Nossa, cara! Nossa, melhor eu sair daqui, essas piranhas... Nossa, a belisca é muito forte! Ai, tudo bem, você é muito insistente, eu vou ficar com você e vou te ajudar a cuidar do meu primo que vai nascer! Mas olha, eu vou te falar uma coisa, se você dá mais atenção pra ele do que pra mim, eu prometo que nunca mais! O que foi isso? Piranhas, ah! Por mim, você se vira sozinha! Você comeu a carne de rex e não deixou pra mim, então agora você vai ter que se virar sozinha! Ai, nossa, tudo bem! Eu acho que aqui... Ai, o que é isso? Meu Deus do céu! Que bolo doido é esse, cara? Olha pra lá! Ai, eu vou ficar aqui! Eu não estou afim, eu estou cansada, não estou afim de rastejar mais! Vamos, eu acho que aqui é um bom local, irmã, pra você colocar o ovo! Eu não estou cansada, não estou afim mais de ficar rastejando por aí, é muito perigoso! Prontinho! Ai, finalmente! Eu estou cansada, mas eu sei que eu não posso ficar aqui parada! Então eu acho, irmãozinho, que eu posso contar com a sua ajuda! Já que você já está crescendo e está tomando juízo, eu vou deixar você cuidando do seu priminho! Enquanto eu vou procurar comida saborosa, proteica, que os últimos dias que estamos aqui não apareceu nenhuma criatura assustadora, ameaçadora! Então eu acho que eu vou ter que procurar alguma comida pra gente, tá bom? Posso contar com você, então tá bom! Cuide bem aí do seu priminho, viu? Não vai deixar ele sozinho, é muito perigoso! Ai, ai, chegou agora! A hora é agora de correr atrás do prejuízo, não é? Meu filho vai nascer, tenho que cuidar do meu irmão, é tanta coisa, mas eu sei que eu posso confiar nele! Ah, Fih, começou, eu sabia que ia dar início, eu ia ter que virar babá! Ah não, era pra mim estar por aí, caçando, me divertindo, não acredito, cara! Ai, meu irmão já está começando a deixar a carga pra cima de mim, mas não aguento mais! Oh meu Deus, eu estou aqui com fome, era pra mim estar indo por aí, caçando sozinho, de boa! Mas não, eu tenho que ficar aqui cuidando de um ovo que logo, logo vai nascer e eu vou ter que virar babá de filhote de cobra! Ah não, eu não quero isso pra mim, eu falei pra ela que eu vou ajudar ela, mas que não é pra me ficar cuidando de bebê nenhum! Ai, que saco, cara! Ai, sabe de uma? Eu vou entrar aqui no lago, aproveitar que está perto do ovo, e vou ver se eu encontro alguma coisa pra poder comer, porque minha irmã vai demorar, ela é lerda! Ela é muito lerda pra poder caçar comida, mas olha pra isso, não tem nada aqui também! Ai, piranha não, cara! Ai, carne de piranha é ruim! Ai, sabe de uma? Vou ter que ficar cá mesmo, esperando a minha irmã voltar, não tem jeito! Ai, peraí! Tem uma titana boa perto do ovo, e não é a minha irmã! Minha irmã não é dessa cor! Peraí, estou achando que ela está fuçando o ovo no ninho! Ei! Ei! Se afaste daí, que não tem nada de sua conta! O que você está fazendo aqui perto do ovo? Este ovo não é seu! Sei que você está tentando roubar o ovo, viu? Olá, filhote! Me desculpe! Na verdade, eu estou à procura de um ovo que não tenha dono, mas eu achei que este ovo não tinha dono! Quando eu ouvi a sua voz, minhas esperanças foram frustradas! É porque eu sou estéria! Não posso ter filhotes! Meu parceiro me abandonou por conta disso, porque eu não posso gerar um bebê! Mas enfim, me desculpe! Jamais eu iria roubar um ovo de alguém! Mas, como eu queria este ovinho, seria o meu sonho realizado! Hum, peraí! Então quer dizer que ela tem o sonho de ser mãe! Então, se a minha irmã está me querendo colocar esta carga para cima de mim para poder ficar cuidando de um bebê, Eu acho que eu não iria fazer mal de dar este ovo para esta titanoboa que tem o sonho de ser mãe e não pode! Eu explico! Eu acho que eu vou me entender com a minha irmã! Eu acho que eu vou fazer uma boa ação! Vou doar este ovo para ela! Pelo menos eu vou ficar mais aliviado! Ah, tive uma ideia! Olha, este ovo não é meu, mas ele é meu primo, que ele vai nascer a qualquer momento! A minha irmã me deixa muito cuidando dele e eu não estou aguentando mais isso! Mas já que você tem o sonho de ser mãe, você pode levar este ovo para você, tá bom? Eu vou estar fazendo uma boa ação e sei que o meu primo vai ser muito bem cuidado por você! Leva! Pode levar! Eu me entendo com a minha irmã, não se preocupe com isso! Mas é sério isso? Eu posso levar este ovo para mim? Ai, meu Deus, eu não acredito! Muito obrigado mesmo! Claro, eu vou cuidar muito bem dele sim, muito mesmo! Ai, filhote de titanobor, você não sabe o quanto que você fez o bem para mim! Meu coração está irradiante! Ai, agora eu preciso ir porque eu vou tentar encontrar um lugar seguro para ele poder nascer, tá bom? Muito obrigado mesmo! Fala para sua irmã que eu vou cuidar muito bem dele e que não precisa se preocupar com ele! Ai, meu Deus, eu não acredito! Consegui realizar o meu sonho depois de muito tempo! Nossa, nossa, nossa! Ufa! Agora sim! Ai, o Nenio só para mim! Não tenho ninguém para poder ficar me preocupando em cuidar! Agora só vou tentar me entender com a minha irmã! Mas eu acho que ela vai me entender! Eu acho que ela vai me entender! Até porque o filhote ia dar muito trabalho! Ai, nossa, ia ficar tudo para cima de mim! Eu não tenho paciência não! Eu quero ficar livre! Ter que caçar! Ser feliz! Ei, cheguei, irmãozinho! E aí, meu filho nasceu? Já nasceu? Eu não estou vendo o ovo aqui! Mas cadê ele? Irmão? Hum, não sei não, viu? Tô achando que você aprontou alguma coisa! Cadê meu filho? Diga logo! Cadê meu filho? Calma, calma, irmãozinha! Não precisa se apavorar! O meu priminho está em um lugar tranquilo! Está sendo bem cuidado! Uma titanoboa apareceu! E ela é estérea! Nossa, fiquei com uma pena dela! Uma dó dela! Ela chorou, plorou pedindo o ovo! E queria cuidar muito bem! Então eu dei o ovo para ela! Entendeu? E ela foi cuidar do filhote! Você pode ficar tranquila, irmãozinha! Ele não vai morrer, não! Ele vai ser bem cuidado! Mas o quê? Não acredito! Por que você fez isso? Você está ficando louco, irmão! Vamos! Você precisa me levar agora, imediatamente, atrás dessa titanoboa! Eu quero meu filho de volta! Ninguém te autorizou a fazer isso! Você é louco! Agora a irmã titanoboa ficou furiosa! O que será que vai acontecer no próximo episódio? Deixa o sininho ativado! Se inscreva no canal para vocês não perderem nenhum episódio aqui no canal da Letty! Que todos os dias eu trago os vídeos novos e muito bons! Embaixo, nos comentários, a playlist completa dessa história vai ficar na descrição! Então confira e deixa o like no vídeo!